Fala, galera! Tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de dicas, estratégias pra que você consiga ter resultados no jogo do Fortune Tiger, o famoso jogo do tigrinho, que tem inúmeras pessoas aí jogando, postando resultados, e aí às vezes você fica meio perdido, né? Pra onde eu vou? Como que eu consigo ter resultados? Qual estratégia é válida? Enfim, como que eu faço pra que eu também consiga colocar dinheiro no bolso, né? Então vamos lá, gente. Essa dica que eu vou te passar aqui, esse vídeo, eu decidi gravar pra ser mais clara e objetivo possível, e te falar uma coisa, gente, que assim, é primordial pra que você consiga ter resultado no joguinho do tigre, tá? Primeiro, gente, primeiro e mais importante, é a plataforma onde você vai jogar o jogo do Fortune Tiger. Porque existem muitas e muitas e muitas plataformas hoje disponíveis aí no mercado com o jogo do tigre, e nem todas as plataformas são plataformas confiáveis, ou são plataformas onde você vai conseguir ter resultados, tá? Então às vezes você tem resultado e não consegue sacar o seu dinheiro, simplesmente seu dinheiro fica preso lá, ou você não consegue ter resultados, tá? Porque é um algoritmo que já tá viciado, um algoritmo que não vai deixar você ganhar dinheiro, porque é muita gente jogando naquela plataforma, e aí a sua probabilidade, a sua chance de ganhar vai lá embaixo, tá? Então eu vou deixar o link de uma plataforma, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado esse link, tá? É uma plataforma, gente, que tá com o algoritmo limpo, limpo, limpo pro jogo do Fortune Tiger, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados surpreendentes, você vai conseguir fazer os resultados que você olha e as pessoas fazendo, vai conseguir colocar aí grana no seu bolso, e é muito importante também, gente, que você tenha um gerenciamento de banca, tá? Então o que que é isso? Vou depositar tanto, vou jogar tanto, até eu ganhar tanto, tá? E aí você para, volta a jogar aí no outro dia, no dia seguinte, pra você conseguir ir alavancando os seus resultados, e aí é com inteligência fazendo o seu gerenciamento de banca, tá? Então isso também é extremamente importante. Mas clica nesse link aqui, faz o seu cadastro, procura o joguinho do Fortune Tiger, tá com o algoritmo aí super limpo, você vai conseguir fazer o resgate do seu valor sem nenhum problema, de tudo que você ganhar, você vai receber aí tranquilamente, e eu tenho certeza que vai virar a chave do teu jogo, e você vai ver como faz diferença a plataforma que você tá jogando, beleza? Então clica nesse link aqui, faz o seu cadastro, depois você volta aqui me contar como que foi a sua experiência no joguinho do Tigrinho nessa plataforma aí, combinado? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, um forte abraço, tchau, tchau, e até a próxima!